O que você acha? O que você acha que é para mim? Dito! Vamos para o que você está? Vamos para o que você está? Dito! Vamos para o que você está vendo? É uma mancha! Vamos para o que você está? Dona! Olha a dona! Nato, ala Nato, ala Ala do nata Ala do nata Co Python Ala do nata aqui é o leão indio na aqui é a cadeia de um domingo essa é uma para um, dois, três, um é a baixa ele é a baixa a baixa Lito! Lampo de Itauechi Lito Lito Tio e a gente Lito Tio 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 Lemua Kolak Lito 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 Lipode Lambo, tem lambo, lambo Lambo, tem de etapa Papo, olha só, olha Também Papo, olha Gito Gito Lambo, tem de etapa Gito Gito Layou Gito Lá, 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 lá Open, hi E aí? Não sei. Ficou. E a escolha. A coragem. A coragem. A coragem. A coragem. A coragem. O coragem. A coragem. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é?